Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões PortoBank, Visa, Infinity e Mastercard Black. Qual é a real pontuação dos cartões Black e Infinity da PortoSeguro? É 3,5 pontos para todas as compras? É 2,2 pontos para todas as compras? Ou é 2 pontos por cada dólar em todas as compras? Essa dúvida vai sair aqui hoje do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça aqui totalmente gratuito pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Muitos se perguntam se a pontuação do Porto Bank Visa Infinite Mastercard Black se é 3,5 para todos os gastos no dia a dia, mas eu vou mostrar as regras pra você do cartão Porto Bank Black Infinity e os seus benefícios. E se ainda vale a pena contratar os cartões Porto Bank na data de hoje. E é sobre esse assunto que nós vamos trabalhar aqui hoje com vocês, referente ao Visa Infinite Mastercard Black Porto Bank. Mas antes, a pausa pro... cafezinho esperto, né? quentinho, gostoso, como é o nosso canal quentinho, gostoso e saboroso, que é o canal Cartões de Crédito Alta Renda, há mais de oito anos com vocês na plataforma do YouTube, onde você pode participar do nosso grupo de viagens, o canal ARC Alta Renda Cartões, no nosso grupo de viagens, que você pode participar e conhecer todas as passagens aéreas baratas, executiva e econômica, através de milhas no nosso canal. E também no nosso grupo Black Card Luxo, o maior canal de membros do YouTube, na plataforma do YouTube. São mais de 18 mil membros que já passaram pelo nosso canal de cartões aqui, seja membro do nosso canal. Só apontar a câmera pelo QR Code aqui, que o Danilo tá mostrando pra vocês, e você seja membro do Iniciante Pleno Fala Com Me Por E-mail, Amo Alta Renda Viagens e o Black Card Luxo, no grupo do WhatsApp, fala comigo, tira dúvidas. O grupo Viagens também tira dúvidas comigo no WhatsApp, temporariamente, num particular. Tá bom? Vamos lá então conhecer o cartão Black em fim de Porto Seguro. Pra começar, o cartão Black da Porto, o Black Mastercard, ele tem aí consigo a pontuação de 3,5 pontos por dólar gasto, e você pode isentar a anuidade do cartão também. Mas vamos conhecer primeiro a pontuação do cartão Black da Porto. Se você tiver um gasto abaixo de 10 mil reais, tá ok? Então, gastos abaixo de 10 mil reais, ou seja, até 9.999,99 reais, você então vai pontuar 2 pontos por cada dólar gasto. Então, até 9.999,99, pontua 2 pontos por dólar gasto. Gastos entre 10 mil a 19.999,99, pontua 2,2 pontos por dólar gasto. Gastos iguais ou superiores a 20 mil reais, pontua 3,5 pontos por dólar gasto. E compras no exterior, pontua qualquer valor, 3,5 a cada dólar gasto. Então, são quatro operações de pontuação. Dois pontos para gastos até 9.999,99. De 10 mil a 19.999, pontua 2,2. Gastos iguais ou superiores a 20 mil reais, pontua 3,5. E gastos no exterior, independente do valor, 3,5. Tá certo? Isso para o Mastercard Black. O cartão tá com uma campanha promocional, um ano de anuidade grátis, ou seja, você não paga anuidade do cartão Black da Porto Seguro. E tem uma campanha rolando também, muito legal, que é o IOF zerado. Ou seja, você vai usar no exterior o cartão Black da Porto, vai pontuar 3,5 por cada dólar gasto, e ainda não terá anuidade no primeiro ano, e ainda não terá o IOF. Ou seja, você só vai pagar o spread internacional em compras internacionais, que é o valor percentual de 4,99% sobre o valor dos gastos internacionais. O cartão Black da Porto tem acesso ilimitado às salas Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos, e também você pode usufruir de 10 acessos por ano, junto às salas do Lounge Key, o titular, 3 cartões adicionais inteiramente grátis, e cada cartão adicional com 10 acessos cada também. Ou seja, 10 acessos para o adicional, 10 acessos para o adicional, 10 acessos para o adicional, e mais 10 acessos para o titular, total de 40 acessos aos lounges, através do Lounge Key, pelo cartão Mastercard Black da Porto Seguro. A anuidade do cartão Porto Black é de R$ 1.560,00 em 12 parcelas, de R$ 130,00. Porém, você pode isentá-la no segundo ano, já que o primeiro ano é grátis. Tá certo? Se você gastar até R$ 9.999,99, você não vai isentar nada, vai pagar o valor cheio de R$ 130,00 na mensalidade. Tá ok? Gastos entre R$ 10.000 a R$ 19.999,99, você isenta 50%, vai pagar então R$ 65,00 na anuidade. Tá ok? Gastos iguais ou superiores a R$ 20.000, você isenta 100% anuidade naquele mês que você gastou esse valor. Mas se você fizer um investimento nos fundos de investimentos da Porto Bank, você também isenta anuidade com R$ 100.000,00 investido. Então, existem essas possibilidades de isentar anuidade no cartão. Primeiro ano, anuidade gratuita na campanha da Porto com um ano de isenção. Depois, no segundo ano, você isenta com gastos mensais, 50% ou 100%, ok? Ou fazendo investimentos a partir de R$ 100.000,00, isenta 100% o cartão Black da Porto também. Agora vamos para o Visa Infinity. O cartão Visa Infinity da Porto também tem os pesos aí com a pontuação, exatamente como o Mastercard Black. Ou seja, você tem aí a pontuação de até 3,5 pontos por dólar gasto, sendo que gastos iguais até R$ 9.999,99, você não tem pontuação máxima. A pontuação seria de 2 pontos por dólar gasto nessa operação. Até R$ 9.999,99, pontua 2 pontos por dólar gasto. Gastos de R$ 10.000 a R$ 19.999,99, você pontua 2,2 pontos por dólar gasto. E gastos iguais ou superiores a R$ 20.000, você pontua 3,5 pontos por dólar gasto. Gastos no exterior, independente do valor, pontua 3,5 pontos por dólar gasto também para o cartão Visa Infinity da PortoBank. No primeiro ano, a isenção da anuidade grátis também para o Visa Infinity, ou seja, você não tem anuidade no primeiro ano. E também o IOF especial zerado para o cartão Visa Infinity também da Porto, onde você vai pagar no exterior apenas o spread de R$ 4,99, ou seja, não paga o IOF, não paga anuidade e economiza bastante com o cartão Visa Infinity da PortoBank. Você também pode isentar anuidade do cartão da PortoBank que custa R$ 1.560 no ano, 12 parcelas de R$ 130,00. Se você gastar até R$ 9.999,99, você não isenta nada anuidade. Mas gastos iguais a R$ 10.000 a R$ 19.999,99, você isenta 50% anuidade, ou seja, R$ 65,00 que você irá pagar. Mas gastos iguais ou superiores a R$ 20.000, você isenta 100% anuidade, ou seja, não paga nada da anuidade da Porto. Ou ainda, fazendo investimento de R$ 100.000 nos fundos de investimentos da Porto, também isenta anuidade do cartão PortoBank Visa Infinity. O cartão tem duas jogadas de sala VIP, acessos às salas do Dragon Pass e do Priority Pass. É o único cartão físico da Porto, em pessoa física, que emite no Brasil o cartão físico do Priority Pass. São 10 acessos no Priority Pass para você usar com o cartão Visa Infinity da Porto para o titular e para os adicionais. Cada cartão adicional tem 10 acessos também ao Priority Pass, dando aí 40 acessos por ano para os três cartões adicionais e para o titular na somatória de 10 acessos, cada 40 acessos por ano. Ou ainda, você pode usar no Dragon Pass. São 10 acessos no Dragon Pass para você usar o cartão Visa Infinity da PortoBank, também para cada cartão adicional e titular. Você escolhe usar no Priority Pass ou no Dragon Pass, ou mesclar um pouco. Um pouco no Dragon Pass, um pouco no Priority Pass. Você tem essa estratégia com o cartão Visa Infinity da PortoBank também. Então, ou seja, se você tem o cartão Black Infinity da Porto, na dupla oferta, você paga apenas uma única anuidade. Como assim, Leandro? A Porto lançou a dupla oferta dos cartões Black Infinity. Você pode ter os dois cartões pagando apenas uma única anuidade ou zero anuidade, porque você pode conseguir o Black e o Infinity nessa campanha de isenção de anuidade por um ano do cartão Black Infinity da Porto e ainda IOF especial zerado e ainda poder isentar a anuidade do cartão Black por gastos mensais e ter a anuidade do Visa Infinity isenta também aí. Ou seja, você tem o cartão Black Infinity e não paga anuidade. Gastando 20 mil por mês, zero anuidade. Investindo 100 mil reais, zero anuidade também. Ter os dois cartões top da PortoBank. Caso você queira contratar uns cartões da PortoBank, o Black Infinity, tem o contato aqui do Guilherme, do Flávio e da Márcia para você solicitar o telefone deles que estão aqui no GC. O Danilo está colocando para vocês os três telefones aqui do Guilherme, do Flávio e da Márcia da PortoBank. É uma das maiores corretoras do Brasil para você poder solicitar os cartões da Porto, fazer produtos financeiros, serviços financeiros com a PortoBank. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Cartão top, bom demais da PortoBank. Para você, o Black Infinity está valendo super a pena contratar ainda em 2024. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Música Rodrigo Santos, um grande abraço. William Fernandes, um grande abraço. Gabriel Seixas, um grande abraço. Maria Cristina, um grande abraço. E Luciana Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto